Eu sei que a caminhada é tão difícil de seguir É tão bom estar sorrindo quando tudo vai bem Eu quero ver tua fé quando o mundo te esquecer Lembrarás que eu sou teu Deus Deixarás te levar Faz em mim descansar Lembrarás das promessas que eu te fiz Por favor impossível Tua paz de mim Lembrarás que sou teu Pai Ou me esquecerás Eu sei que a caminhada é tão difícil de seguir É tão bom estar sorrindo quando tudo vai bem Eu quero ver tua fé quando o mundo te esquecer Lembrarás que eu sou teu Deus E se chorares E se te machoares Lembrarás que sou teu Deus Eu confio, eu confio em Ti 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 Confiarei 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 Eu te adorei Em todo tempo, meu Deus, eu ponho a minha confiança em Ti Obrigado